No segundo dia de Sabatina, o candidato a prefeito de governador Valadares, Robson Natal, do partido Mobiliza, chegou ao estúdio da Univale TV, acompanhado por assessores. As minhas expectativas são as melhores possíveis, porque a Sabatina é a oportunidade de você falar sem interrupção, sem pedir direito de resposta, e expor suas ideias de uma forma mais direta para o eleitor, para ele tomar conhecimento das propostas de cada um dos seus candidatos, sem ataques, sem essas coisas. Júnior Albuquerque, diretor de jornalismo da TV Leste, Boni da Univale TV, Larissa Leite, representando a Univale, e Igor França do Diário do Rio Doce, foram os jornalistas convidados para participarem da Sabatina. Eles fizeram perguntas sobre os temas educação, saúde, emprego e renda, segurança pública, infraestrutura e mobilidade urbana. A gente está aqui para uma conversa democrática, onde os candidatos têm igualmente o tempo definido, os temas são iguais, para poderem mostrar suas propostas de governo e de mudança da nossa cidade, melhoria, enfim, de pensar governador Valadares e mostrarem o que eles têm de bom para poder oferecer à população, num momento tão importante e histórico de governador Valadares, que são as eleições. Sucesso, principalmente pelo retorno da primeira de ontem com o Renato Samaritano. Muita audiência, muitas pessoas mandando mensagens lá para a TV Leste, pessoas que encontraram conosco e participando, até uma felicidade muito grande que a Justiça Eleitoral nos parabenizou pela iniciativa dessas Sabatinas, num tamanho extenso, uma hora de oportunidade para os candidatos se manifestarem. Chegando nesse segundo dia, foi uma Sabatina, mais uma vez, muito rica, com temas importantes, demandas sociais bastante presentes, jornalistas com perguntas muito objetivas e muito conceituais mesmo da situação. O candidato Natal, mais uma vez, mostrando que está participando do processo para valer, fez as suas ponderações, foi sincero em alguns pontos, colocou aquilo que acha que deve ser dito aos seus eleitores e que os eleitores, daqui a 11 dias, no dia 6 de outubro, possam escolher da melhor forma os seus candidatos. Ao fim dessa Sabatina, Robson Natal avaliou como positivos os questionamentos dos jornalistas e professores da Univale. Excelente. Na verdade, nós tivemos tempo suficiente para expor várias ideias, várias propostas. Voltaram algumas coisas como o lixão, que eu acho que é um problema sério, o governador Valadares, tem que ser abordado, não dá para poder ficar fazendo aterro sanitário. Quem faz aterro sanitário e fala disso hoje, gente, não está pensando no futuro, não. Está pensando aí em uma década, duas décadas, no máximo, que é o tempo aí de uma aterro sanitária. A gente tem que pensar isso aqui é para séculos. A gente tem que pensar que essa cidade vai estar aqui para os nossos filhos, netos, netos dos nossos netos, para muito tempo. Então, isso precisa ser avaliado. E aí, o que aconteceu aqui hoje para mim foi muito bom, muito custoso, um ambiente muito bom, tanto dos perguntadores quanto do intermediador também. E eu acho que deu para levar bastante informação para a comunidade de Guarnaval Valadares. Eu espero que todos tenham acesso e compartilhem. Vocês falam, o Robson é candidato bom, mas ele é fraco na rede social. Só mesmo, nem Instagram tem. O Instagram está até hoje sendo analisado pela meta lá, eu não consigo impulsionar nada. E se você consegue, pega, copia, corta, coloca no seu e manda para o resto da galera. E aí, o Robson é candidato bom,